Hum, 2021 já mostrava para o Brasil e para o mundo que 2021 seria um ano bem complicado. No meio da pandemia do coronavírus, entre outras doenças, a gente perdeu muitos sonhadores. Nesse vídeo, você vai recordar 39 famosos e personalidades que faleceram em janeiro de 2021. Mas curte, comenta, manda sua mensagem para anônimos e famosos, bloco social começando. Música 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 Um dia eu quero te encontrar Música Música Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve Até à vista Deus sabe o porquê Qual a razão Música 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 Música